Música Quem vê a Branca se aprontando tão jovem, nem imagina que a bancária já é avó. 47 anos, dois filhos, três netos. E entre o trabalho, as viagens e as corridas, não é que ela arranja um jeitinho de ficar com as crianças. Nos fins de semana que os pais liberam, eu fico com os três. Então eu gosto muito de sair com eles. Pais não gostam não, mas eu levo nos fast food, porque eles gostam, né? Ela admite ser aquela avó moderna. Eu sou uma avó bem participativa, que curte muito os netinhos, que gosta de fazer aventuras com ele, participar. Com o passar das décadas, as avós foram ficando mais modernas mesmo. Um reflexo da própria sociedade, que também evoluiu na mesma direção. A modificação do comportamento da mulher é que é o foco para a gente seguir e ver, até chegar no comportamento da avó de hoje com os netos. Por exemplo, a avó de hoje brinca com o neto na informática. Isso é impensável, antigamente. Ela precisa entender um pouco de computador, dessas coisas, porque o neto vai estar demandando isso. E quando duas gerações de avós se encontram? Essa é a dona Anitta, 93 anos, 49 netos, 27 bisnetos. A Maria e a Eliane também são vovós. Cada uma com o seu jeitinho, cuida dos netos. A dona Anitta é aquela matriarca tradicional. Faz café, faz bolo, biscoito. Faz tudo para ele. De todas as vontades dele. Hein? Faz as vontades dele. Faz. Faz doce. Já com a Maria, não tem essa de cozinha, não. O negócio é diversão com os netos. A gente sai, passeio, vai ao shopping, a gente vai ao clube, as peixinhas da escolinha dele eu vou. Hoje em dia é muito difícil ser avó, porque eu trabalhando até hoje. Então fica muito difícil de eu querer dar amor, dar mais incentivo. Para a especialista, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a relação delas com os filhos mudou. E naturalmente, a alteração acompanha no relacionamento com os netos. Hoje, a avó fala assim, ó, ó, minha filha, eu vou passar aí para pegar o meu neto para a gente ir no cinema. Pensa. Era impensável isso. Na década de 50, 60, etc. A mulher saía com o marido, com os filhos. Não saía. Jamais irá buscar um neto para assistir um desenho animado. Ela não tinha locomobilidade, digamos assim, e nem permissão social para isso. Hoje é diferente. E os pais dessas crianças esperam esse comportamento das avós. Gostam de brincar, de pular, sabe? Lá em casa tem uma rede, coloca o monetinho na rede. As avós eram muito bons, muito amigos da gente. Mas eles não faziam o que a gente faz com os netos hoje. A gente carrega, a gente tenta andar, a gente brinca, a gente pula. Os avós eram, não mandavam fazer isso. Então, a coisa é muito diferente. Vem pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vem pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida.